Festas e Eventos TV Um oferecimento de Espacio Bianco Noivas Com consultoria de moda noiva Suzy Ramos 3028-3486 O fast food continua conquistando paladares pelo mundo Aqui em Campo Grande você vem conhecer o Brasaburger Uma hamburgueria inovadora Música Quando bate aquela vontade de comer um lanche O hamburguer é uma boa pedida E se a opção for mesmo essa O Brasaburger tem lanches tamanho família Para você devorar sozinho A história do hamburguer começou no final do século XVII Quando tribos nômades da Ásia Ocidental Desenvolveram a técnica de temperar a carne bovina Finamente picada a fim de evitar o seu perecimento Música Marinheiros alemães conheceram a receita E passaram a cozinhar a carne O sucesso foi tal que rapidamente Virou um prato típico da culinária alemã No século XIX Quando a América recebia seus novos descobridores Os navegadores que partiram da cidade alemã de Hamburgo Traziam a tradicional receita Que recebeu o nome de Hamburguer Style Steak Bife ao estilo hamburguês Hoje o hamburguer é um ícone da culinária americana Música Com poucos meses o Brasaburger já é o maior sucesso em Campo Grande Música O Brasaburger nasceu na necessidade da busca de mais um desafio para nossa família A gente descobriu que o hamburguer hoje no cenário nacional Ele está sendo colocado, enganjado em todos os tipos de cardápios Em vários tipos de restaurantes Na praça de alimentação como um todo No cardápio do brasileiro Estão acrescendo os hambúrgueres E eu queria, há dois anos atrás Eu já vinha plantando essas ideias na minha família De trazer para Campo Grande uma hamburgueria de verdade Para isso o que eu fiz? Eu fui estudar Eu, meu irmão, meu pai Fomos diversas vezes a São Paulo Conhecer as mais variadas hamburguerias que tem por lá Desde aquela péssima hamburgueria Até aquela top de linha E o que eu queria com isso? Fazer uma mistura Tentar entender o que tem de bom no hambúrguer E transportar para a nossa realidade Para o nosso público Música E por que o nome Brasaburger? Hoje em Campo Grande Podemos já fazer qualquer tipo de festa Confraternização A gente costuma dizer Vamos lá em casa Vamos querer uma carne lá em casa Vamos fazer um churrasco Junto com meu pai e meus irmãos A gente bolou uma grelha Em braseiro de verdade E assim é feito nossos hambúrgueres Em braseiro de verdade Ou seja, não tem aquele gosto E nem as impurezas que é causadas pelo gás Nem pela eletricidade Por isso que a gente costuma dizer Que a gente está colocando churrasco entre os pães A hamburgueria apresenta certos diferenciais O diferencial do Brasa Está direcionado em dois aspectos Principais e alguns secundários Os dois aspectos principais É a carne e o pão A nossa carne é feita de ponta de costela Nossos hambúrgueres são feitos de ponta de costela De carne fresca fornecidas diariamente para a gente É processada a carne Modelado durante o dia Para ser consumida à noite Os nossos hambúrgueres Tem variação de 150 e 200 gramas Quer dizer, é bastante grande É bastante suculento Não tem aditivo de óleo O único tempero que eu uso é o sal É claro que aí existem as nossas receitas De proporções Que aí é o segredinho da casa Os nossos pães a gente traz de São Paulo De uma indústria fortíssima Que fornece para as mais variadas marcas de hamburguerias Reconhecidíssimas no Brasil todo A gente usa pratos de louça Para servir o hambúrguer A gente usa um sistema inteligente de informatização Para fazer o atendimento É um ar-condicionado É música ambiente É um ambiente especialmente familiar É um ambiente extremamente agradável E eu gostaria muito Que vocês pudessem vir conhecer o Brazzaburger E constatar O que a gente está tentando passar para vocês Esses diferenciais Atraem a freguesia Eu gosto porque aqui tem Um ambiente refrigerado Os dias estão bem calor aqui em Campo Grande Tem bastante gente bonita aqui O atendimento é rápido É bom Os lanches são bons É isso O lugar é muito gostoso E principalmente a questão dos grelhados Com o hambúrguer E o pão integral com gergelim É um diferencial É o que diferencia de todas as outras sanduicherias Que eu conheço da cidade E procurando saúde É o lugar que eu sempre leio Nós estamos vindo da primeira vez hoje A gente veio conhecer A gente ficou sabendo do local Que era muito legal E nós gostamos bastante O lanche bem recheado Ficou com água na boca? Visite o Brazzaburger Aproveite a promoção Na compra de um grelhado Você paga apenas 89 centavos Pela Coca-Cola Essa promoção é válida Até o dia 15 de janeiro E o Brazzaburger fica na rua Bahia Número 800 No Jardim dos Estados Festas e Eventos TV Seu evento acontece aqui